Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Para minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz É o fim Eu pensei Tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Eu ouvi alguém falando Dizer-me assim Não temas Não temas Eu estou contigo Sou eu o teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu E a vida 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 me deu